Tem alguém ligando aqui para a mamãe, meu Deus do céu, quem é Jesus? E o menino deixa eu pegar no celular? Lida! Alô? Boa tarde! É, é de Antônio Araújo. Ah, do governo federal? O senhor quer saber quantas... É, sobre o negócio da picanha, é? O senhor quer saber quantas pessoas votaram em Lula para receber essa picanha, é isso? É, não dê que o senhor respondia aí. Dê que eu sei. Peraí, aí cada pessoa que votou recebe dois quilos de picanha, é isso? Pronto, porra, aqui em casa foi quatro pessoas. Minha mãe... Ela votou? Não. Ela votou, a senhora votou. Em Lula? Ele quer me pegar... Não, a senhora votou em Lula para receber a picanha, mulher. Meu pai, eu e minha irmã. Não me condenem. Eu não gosto de condenação, mulher. A senhora votou em Lula para receber a picanha. Receber a picanha. Eu não quero picanha daquele ladrão, Lígia. Nem que eu não pudesse criar galinha, nem ovo, nem nada. Eu queria passar a pomba. Mas não quero picanha daquele ladrão de Lula. Moça, espera aí, viu? Só um segundo. Ela votou sim no Lula. Como é que faz esse cadastro aí? Como é que diz aí? É o CPF? Como é que é? Lígia, lá que tu levantar a causa eu, que eu não voto em Lula, nem cega. Já vai. Mas, sim, é só dizer que votou em Lula, né? Que recebe a picanha, não é isso? Diga ele que vá com essa picanha para os infernos. Não quero saber de picanha de Lula, não. Mas, meu amigo, eu tenho galinha, eu tenho boda, eu tenho oveio, eu tenho ovo, eu tenho gado para comer. Eu não quero de picanha de Lula, não. Já vai de um ladrão daquele, que enganou a nação inteira. É, não, moça. Ela votou sim em Lula. Você não, mentira. Como é que uma filha minha condena eu, Lidinha? Ela votou em Lula, moça. Você não. Você não, meu amigo. Ela votou em Lula, moça.